A cantora potiguar Valéria Oliveira está de volta aos palcos nesta sexta-feira. O último show de Valéria foi em agosto do ano passado. De lá pra cá ela vinha se dedicando à produção e gravação do seu mais novo disco, o Mirá. A composição é de Valéria Oliveira em parceria com Ivan do Monte. O samba Do Meu Jeito é uma das 14 faixas do mais novo trabalho da cantora, o disco Mirá. De base a gente fez o Natal, sob a direção musical de Jubileu Filho, que também é responsável por parte dos arranjos do disco. E aí eu fui para o Rio para fazer outra parte da gravação lá, que ficou a cargo do maestro Rio do Hora, que dirigiu a parte do Rio de Janeiro e é co-produtor do disco comigo. Gravei uma parte dos vocais com vocalistas cariocas, outra parte de vocal com vocalistas potiguares. Na mesma música, tocam tanto músculos potiguares quanto cariocas. Então assim, foi uma mistura muito saborosa, com aquela pegada do samba carioca mesmo, a pesada. E contando também com muita gente envolvida no mundo do samba aqui em Natal. O amor que é só meu A palavra Mirá significa árvore, né? Vendo Yengatu. E assim, além do significado dela, que é lindo, né? Que, sei lá, remete a tantas coisas, essa imagem da árvore, que é muita. E assim, eu acho que caiu como uma luva, além da sonoridade da palavra ser maravilhosa, belíssima, eu acho que ela representa a proposta do trabalho. O CD tem sambas e boleros autorais, que foram escritos em parcerias com músicos cariocas e potiguares, como Simona Talma e Luiz Gadelha. São 13 faixas inéditas e uma releitura de um clássico brega do cantor potiguar Elino Julião. É o cofrinho de amor. Os potiguares se identificam muito com ela, né? Sempre que a gente canta em show, é muito legal. Todo mundo canta junto e tudo. Tem esses três boleros, acho que tem essa coisa também um pouco da gente, de ser dramático demais, né? Tem letras fortes, acho que isso parece um pouco com a gente. Tem samba de amor também, mas tem sambas muito fortes, né? Assim, com temas muito fortes. E eu queria falar disso também, acho que a gente está vivendo um tempo muito conflituoso, né? Tem muita polêmica, tem muitas coisas acontecendo. Eu acho que mesmo assim, a gente pensando mesmo nos temas mais densos, nas músicas mais densas, é um disco solar. O show desta sexta-feira marca o retorno de Valéria aos palcos e vai contar com clássicos do samba no repertório para entrar no clima do carnaval. Sambas que muita gente já tem na ponta da lua. E também, levando um pouquinho do meu trabalho anterior, foi um trabalho que eu fiz em homenagem à Clara Nunes. Então, eu estou também, obviamente, cantando muitos sambas desse disco, em Águas Claras. E, claro, não poderia perder a oportunidade de apresentar em primeira mão alguns sambas desse novo disco. Então, a gente vai mostrar, é claro, no formato simplificado, né? Mais acústico, mas a gente já vai poder mostrar pelo menos uns quatro ou cinco sambas do disco novo. O show de Valéria acontece nesta sexta-feira, dia 10, no Bar Café Anjo 45, que mudou de endereço e está localizado agora no Espaço Orlagril, na Orla de Ponta Negra. E aí Obrigado.